E a gente encerra por aqui o Alerta Cidade homenageando o ícone do Brega Paraense, que partiu nesse domingo o nosso querido Tony Brasil. Gente, o Tony Brasil compôs mais de duas mil músicas, contribuiu mais para a evolução do nosso gênero brega na música paraense, deixou essa marca em The Level a nossa homenagem ao Tony Brasil, que canta no céu agora. Legenda Adriana Zanotto